É isso aí galera da VOLTS, estamos aqui em mais um minuto VOLTS com o professor Cristiano Kaminichi, 10 vezes campeão japonês, campeão asiático, campeão pan-americano, vice-campeão brasileiro, campeão da copa do Brasil. O professor aqui é sinistro, casca grossa, vamos conferir hoje a posição que o professor tem para passar para a gente. Bom galera, hoje quero passar uma posição de raspagem, sempre fui quarteiro nos campeonatos, sempre me ajudou a vencer, então quero passar uma coisa que é do meu jogo. Bom galera, vamos ver o seu tempo para passar para a gente. Bom galera, vou começar aqui da guardia fechada, vou esperar meu adversário começar a levantar para começar aquele abrigo, deixo ele levantar e já começo a me ajeitar na dele arriba. Vou entrando para a lateral, chutando a perna dele, para mim a perna está lá do outro lado, e eu dou uma esticadinha com a perna aqui, forçando ele a dar um passo para trás e eu segurar a barra da calça, tá ok? Quando eu segurei a calça, já posso fechar a guarda lá. Venho na manga dele, vou dar um swing e vou colocar o quadril para dentro, ó, empurrando ele um pouco lá, ok? Largo tudo, venho para cima, deixa eu pegar ele na lateral aqui. Vou fazer mais uma vez. Manga, mão na bola, o adversário começa a levantar, eu deixo ele levantar lá, eu chuto a perna e entra dentro arriba, ok? troco a pegada lá, ó, e estico a perna, vai trazer ele para mim aqui, ó, ok? Obrigo ele a dar um passo para trás, fecha a meia guarda, vou swingar e entra o quadril para dentro. Abriu, e bem para cima, já passando a guarda aqui, estabilizando os sentidos. É isso aí, galera da VOLTS, boa posição, professor, é casca-grossa, sinistra, muito boa mesmo. Professor, a galera quer te encontrar, fazer essa posição aqui com o professor, conhecer mais, onde que pode te contar? Bom, galera, eu estou aqui na Stark Sports, Jardinas Américas, segunda parte, sexta noite, e todo dia de manhã na aula do MMA. Galera, é isso aí, professor, tem mais alguma luta aí, mais alguma coisa que o professor queira passar para a galera? Bom, galera, vou viajar agora rumo à Indonésia, Jakarta, capital, vou lutar lá pelo One FC contra o Jake Butler, dia 27 de domingo, ok? E espero aí toda a curtida de vocês. Valeu, galera, valeu, professor, pela oportunidade. É isso aí, galera, muito obrigado, doce. Tchau, tchau, tchau.